Era para ser um dia comum, mas o acaso quase tirou a vida de um motociclista. Ele viu a vida ficar por um fio. Foi atingido no pescoço por um cabo de telefonia. Estava subindo a Itumbiara e, na realidade, quando eu estava passando, normalmente a gente passa em motoqueiro, mas vem dos carros. E aí vinha, parece que tinha um caminhão, alguma coisa grande, que parece que coçou nos fios, e o fio desceu. Quando eu vi aquele monte de fio, eu desviei. Quando eu desviei, aí o fio pegou numa moto, e o pescoço pegou no fio de telefone. Aí eu caí a moto também. Aí dá um susto danado. O corte só não foi tão profundo porque o motociclista não estava em alta velocidade. Eu estava imaginando aqui, depois a gente fica sabendo de muitas situações, de morte, pessoas que morreram, pessoas que também feriram bastante. Graças a Deus, foi só mesmo a parte externa da pele. Não deu um problema grave, porque eu estava mais lendo. Mesmo ferido, o homem teve forças para evitar que outras pessoas se machucassem. Com a ajuda de quem passava pelo local, ele retirou os fios que estavam em locais que ofereciam perigo a pedestres e outros motociclistas. Não parou. Eu parei, aí graças a Deus, tem uma pessoa que me ajudou a levantar, levantar a mão, porque a mão é pesada. E aí eu vi que tinha muito fio, muito perigoso, eu pedi um rapaz para a gente pegar e cortar os fios. Porque pode acontecer com outra pessoa, está mal avisado, né? Aí os caras começaram a passar, aí nós cortamos o fio e eu trouxe os fios tudo para cá, para o pesquino. A vítima está feliz por estar viva e alerta para as empresas de telefonia e as autoridades que acidentes como esse podem ser fatais. É muito interessante que eu estou aqui justamente para mostrar o perigo que isso aí é. Porque depois que aconteceu, vários amigos falaram, tem pessoas que eu conheço, morreram, justamente por causa disso. Tem que ficar atento. Tchau. Tchau.